Após o sucesso da primeira edição da feira de produção do assentamento Barra do Marco, na tarde do último sábado 6 de novembro, foi realizado a segunda edição. Os produtores rurais mais uma vez tiveram a oportunidade de montar suas barracas e comercializar seus produtos, valorizando cada vez mais a agricultura familiar. O presidente da Associação do Assentamento Barra do Marco destacou a importância do projeto para os produtores rurais. A organização foi muito boa e não é só para aqui, para Barra do Marco, os vizinhos também que queiram montar suas bancas aqui para vender seu produto que produz na sua chacra, está aberto, está à disposição. E é muito bom porque incentiva o povo, ensina o povo a trabalhar também, a produzir, né? Também vender aquilo que está sendo produzido aqui no campo. Sim, para vender tudo o que produz aqui e mais alguma coisa que não produz, mas que o povo precise aqui, né? Senhor, as produtoras rurais que montaram as barracas estão tendo algum curso técnico com alguma instituição em Ponte Lacerda? Sim, a maioria, 80, 85% dos que estão vendendo aqui teve curso pelo Senar. Então, por isso que foi, teve um incentivo para poder começar a feira de produção da mulher. Então, por isso que está desenvolvendo essa feira, é, para a produção da mulher mesmo. O projeto é que continua, então, com esses eventos? Sim, vai continuar uma vez por mês. Se ver que funcionou mesmo, aí vai duas vezes por mês ou toda semana, aí vai ter direto sempre. A segunda-feira de produção que está sendo realizada no assentamento Barra do Marco visa, além de incentivar a agricultura familiar, também desenvolver a técnica de vendas aqui dos produtores e produtoras rurais do assentamento Barra do Marco. Vários produtos estão sendo oferecidos aqui, diversos tipos de valores, produtos de qualidade aqui do campo, no assentamento Barra do Marco. E, de fato, é muito importante. Nós estamos aqui com o produtor rural, o senhor Saulo, que há mais de 13 anos é produtor rural aqui no assentamento Barra do Marco. Hoje montou uma barraquinha especial aqui, que pelo jeito já vendeu bastante, né, senhor Saulo? Que hora que o senhor iniciou vender aqui? Quais são os produtos que o senhor oferece? E como está sendo aí a expectativa? Duas e quarenta nós começamos, já vendeu a sopa Paraguai, já vendeu chipa, já vendeu bastante requeijão, doce, já vendemos bastante também. E até um pouquinho, mas daqui um pouquinho não, vamos vender isso aqui tudo. O queijo vendeu bem? O queijo também. O queijo saiu... não, o queijo saiu um só um ainda. E na produção do senhor, o que o senhor mais prepara no dia a dia? É o doce de leite e o requeijão e essas coisas aí. Beleza, então. E os valores são bem contos, né? Tem aqui o amendoim R$ 2,00, R$ 4,00, chipa R$ 5,00. Isso valoriza. Como que o senhor avalia esse evento aqui para os produtores, a importância dele? É muito bom. Esse aqui é bom demais. Ajuda muita gente. Nós estamos aqui com a presidente do assentamento Barra do Marco, a senhora Rosângela, representante das mulheres produtoras rurais do assentamento Barra do Marco. Inclusive tem até uma barraca ali bastante preenchida, com muitos produtos do campo aí. Segunda-feira de produção, além de ter plantas, hortaliças, legumes, verduras e muitos outros produtos, como a senhora avalia isso para os produtores? Olha, para os produtores é uma situação bem interessante para nós. Como a primeira-feira foi um sucesso, a segunda, se Deus quiser, está acontecendo e está sendo um sucesso. Nós estamos tendo bastante produtos naturais, como hortaliças, bolos, bolachinhas, bolo de mandioca, uma variedade enorme de bolos. A maior procura aqui geralmente é o quê? Que tipo de item? Olha, graças a Deus, para nós aqui está sendo bem saído mesmo, em todo. E a parceria com o curso Senar, ele está sendo realizado na cidade? Como está sendo esse curso? Olha, essa feira para nós aconteceu, assim, foi através de cursos que aconteceram do Senar, e através disso surgiu a primeira-feira, que foi um sucesso, agora está acontecendo a segunda, e com certeza está sendo outro sucesso. Pela movimentação aqui, está superando a primeira-feira que teve? Está superando as nossas expectativas, sim, com certeza. Se continuar dessa forma, então, vai manter fixa aqui a feira de produção no assentamento Barra do Marco? A nossa intenção é manter, ter uma feira mensalmente, se Deus quiser. A feira de produção contou também com a presença de uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar da 8ª CIBM. A pedido do presidente da associação, os bombeiros levaram um famoso futebol de sabão para fazer a alegria das crianças. A comunidade mandou um ofício solicitando esse apoio devido a esse evento comunitário que está tendo na região, e o bombeiro prontamente se prontificou e estamos aí para somar junto com a comunidade. Começou no mesmo horário ali, 3 horas e vai até que horas? Isso, a princípio começou por volta das 3 horas e está, por enquanto, sem hora para acabar. A diversão da criançada aí. Mesmo com esse clima friozinho, isso aí não é empecilho para a criançada, não? Não, não. O clima frio está favorecendo as crianças por causa da temperatura corporal que acaba exercitando muito ali durante o esporte e acaba refrescando.